Bom dia Angola, seja bem-vindo ao programa que leva a ter-se as melhores ideias sobre negócios. Negócios da banda estão no ar e já agora muito, mas muito obrigada mesmo pelo carinho da sua audiência. Até porque é por si que nós trabalhamos. E já agora queremos convidá-lo a subscrever-se ao nosso canal do Youtube e seguir-nos em outras redes sociais como Facebook TV Juvial, TikTok TV Juvial, Instagram TV Juvial. Hoje, na edição de hoje, vamos falar sobre livros. Pois é, os livros são de fundamental importância para o desenvolvimento das sociedades e para o crescimento intelectual dos indivíduos. Por isso, fique desse lado. E saiba como funciona este negócio. E tenho comigo o Sr. Lourenço. Sr. Lourenço, bom dia. Como está? Bom dia Eunice. Estou bem, graças a você. Boa. Já agora bem-vindo ao nosso programa Negócios da Banda. Ok. Sejam bem-vindos. Olá. Sr. Lourenço, negócio de vendas de livros. Como é que podemos fazer este negócio? Como é que podemos começar a fazer este negócio? Bem, o negócio de livro, para iniciar, tudo envolve capital. Preciso ter iniciativa, termos financeiros e ter vontade de poder investir. Eu entrei neste negócio através do meu amigo. Um amigo que está ao meu lado. E na altura, começou com quantos livros? Apenas com um livro. Começou a fazer este negócio com apenas um livro. Como é que aconteceu? Queremos perceber isso. Foi numa praça, comprou um livro e veio, montou uma bancada, colocou o livro e vendeu a um preço a mais. Como é que foi? Como é que aconteceu? Eu vim, o meu amigo me convidou e eu fiquei a trabalhar como colaborador. E então, ficamos a trabalhar. Eu, como não tinha capital para poder investir, tive que vender a minha ventoinha. Na altura, não sei quanto custava a ventoinha, nos anos 2000, vendi. Com essa ventoinha, comprei um livro. Me lembro como se fosse hoje. Um livro de eletrônica. Aquilo foi o suficiente. Comprou quanto? Comprou quanto? Na altura, já não me lembro. Já não faço ideia, mas custava além de duzentos quanzas. De lá para cá, nunca mais deixei a minha atividade. Mas é que vendendo aquele um livro, é que conseguiu outros valores e comprou mais livros. Quer dizer que esse livro que vendeu, este um livro, vendeu muito caro, não é? Não, não é muito caro. Na altura, havia livros que custavam dezoito quanzas, duzentos quanzas. Então, com este duzentos quanzas, foi suficiente para conseguir fazer poupança, vai comprando, vai vendendo, comprando e pronto. O segredo é saber investir, mais nada. Bom, já conseguimos aqui perceber que o tio Lourenço foi incentivado pelo seu amigo a fazer este negócio. Começou a fazer este negócio com apenas um livro. E hoje em dia, já estamos vendo aqui a bancada do tio Lourenço, toda ela recheada. Afinal de contas, qual é o segredo para conseguir se manter durante vinte anos a fazer o mesmo negócio? O segredo é só estar em saber investir. Mas não, é o segredo. Quando entra um capital, você tem que saber. Sabe fazer poupança. É assim. O negócio é assim. A pessoa tem que saber negociar, tem que saber gerir o negócio. Porque se não sabe gerir o negócio, é difícil. Vai à falência. E onde é que o tio Lourenço compra os livros? Às vezes eu compro nos mercados. Mesmo aqui no meu sítio, aparecem pessoas que já estudaram. Então, às vezes, estão passando por dificuldades econômicas ou financiadas em casa. Então, vem aqui e despacham. Bom, então quer dizer que alguns estudantes também vêm vender livros no tio Lourenço. Aqueles que já finalizaram. Eu tive os meus livros em casa. Quando fiquei um tempo paralisado sem fazer essa atividade, eu tive que vender os meus livros. Eu não tinha como sustentar a família. Tive que vender alguns livros meus, até inclusive meus, que até hoje me arrependo de ter vendido. Mas pronto, tive que vendê-los porque não tinha como defender, como sustentar a família. O mesmo se dá com muitas pessoas. Não tem onde tirar, não tem para quem me emprestar dinheiro. Sabe que hoje em dia para alguém emprestar dinheiro é muito difícil, é muito raro. As pessoas não aceitam. Todo mundo está raro, não tem. Então, venda o que tem. Se não tem dinheiro, venda uma botija, ok, a pessoa vai se virando. Portanto, é fazer negócio. Mas agora gostávamos de perceber. Será que existem pessoas específicas para fazer o negócio da venda de livros? Ou qualquer pessoa pode fazer este negócio? Tudo vai depender da vontade da pessoa. Porque há quem não consegue lidar, não consegue manejar com um negócio. Prefere um negócio A ou um negócio Y. Há quanto tempo é que o tio João está no negócio de venda de livros? Eu comecei no ano 2000 na venda de livros. Como é que o tio João entrou para este negócio? Foi incentivado ou por iniciativa própria? De princípio, foi por iniciativa própria. Porque eu tinha um amigo que é o João de Calvalho. E esse João de Calvalho, neste momento, encontra-se doente. No entanto, ele tinha uns livros na sua casa, na casa da mãe dele. Eu, depois de terminar a formação no Macarengo, então, eu passei a frequentar a casa dele. Eu passei a ver os livros. E eu disse ao João, como é que a gente tem esses livros guardados? A gente não vende esses livros. Criamos aí uma associação dos alfarrabistas para começarmos a efetuar as vendas de livros. Isso também é uma boa ideia. Quem lê um livro não é a mesma pessoa. Não, não é a mesma pessoa. O livro mantém a pessoa bem informada. De que estou nesse mundo da sabedoria, há muita coisa que eu aprendi. Em termos de saúde e outras situações. Muita coisa que eu aprendi. Há muita vantagem. Só que hoje as jovens não lêem. Lêem pouco. Não lêem. Mas quem lê um livro não é a mesma pessoa. Em todos os negócios há sempre vantagem e desvantagem. Os preços variam. De 500 para cima. Dependendo da qualidade do livro. Exato. Os preços variam. Livro de 500, de 1000, de 1500, assim para em diante. E já agora, qual é o livro que as pessoas mais solicitam aqui, na sua bancada? É. É. Um... É. Praticamente, livros de... De direitos. De saúde. Economia. Por aí fora. Estou falando que os preços variam de 5 mil Kwanzas, né? 5 mil Kwanzas em diante. Ou 500 Kwanzas. Sim. Os preços aqui da bancada do tio Lourenço variam, meus amores, variam de 500 Kwanzas para cima. Então, quanto é que o tio Lourenço pode conseguir fazer por dia? Para fazer uns 20, 25, 30... É. Gostávamos de saber quais são as vantagens e as desvantagens em fazermos este negócio. No entanto, falando em vantagens, sabemos que nas vantagens há a possibilidade de, por exemplo, comprarmos uns livros e revendermos, conseguirmos ganhar alguma coisa que possa ajudar-nos a sobreviver. Quais são as desvantagens? Às vezes, se não tivermos muito cuidado, aqui mesmo, se ver alguns miúdos que, se tivermos qualquer descuido, podem roubar alguns livros e, por sua vez, prejudicar a atividade de negócio de livros do alfarradista. Ser vendedor de livros é uma boa coisa que vai fazer com que vai impulsionar ao vendedor a leitura e conhecer mais livros nesse campo, no sentido de poder desenvolver, quer que seja a leitura, assim como incentivar outros também a terem que desenvolver mais outros negócios. E, atualmente, quem quiser fazer um negócio de venda de livros, quanto é que deve preparar? No entanto, isso é ocasional, porque, às vezes, vai depender. Pode preparar 100, 150 mil ou 200 mil e, acima de tudo, se encontrar livros a preços agradáveis, a preços que incentivam as vendas. Isso vai ajudar muito a ter que galvanizar e encontrar bons lucros nos livros a vender. Este negócio dá mesmo lucro? Realmente. Embora não muito, mas lucra. Todos os telespectadores já conseguiram captar que podemos começar este negócio com 150 mil quanzas, 100 mil quanzas, e a garantia é que, sim senhora, vamos ter lucros. A parte mais complicada sobre a venda de livros, às vezes, é a impossibilidade de conseguir encontrar livros. Ir à procura no Asa Branca ou em outros sítios. Existem, de facto, essas grandes dificuldades. pode se tratar de que não existem livrarias ou, então, não temos aqui fábricas credíveis onde se podem fabricar alguns livros para possibilitar que a gente vai adquirir para efetuar as vendas. Infelizmente, é isso. Então, temos que andar nos mercados, encontrou algum livro, comprou, colocou na bancada a fim de continuar a galvanizar o negócio. Este é o barco mais complicado, encontrar os livros que os clientes solicitam. Exatamente, é. E quais são os mercados onde os nossos telespectadores podem encontrar esses livros, quem quiser fazer o negócio? Na sua maior parte, com o desaparecimento do livro do Roxanteiro, porque antes o Roxanteiro era o local onde havia maiores probabilidades de encontrar livros em grande quantidade. Depois de ter desaparecido o Roxanteiro, então, o Asa Branca tornou-se o mercado onde há a possibilidade de encontrarmos alguns livros para serem vendidos como alfaradistas. É, neste momento, este caso. E, tio João, quais são os livros mais solicitados na sua bancada? Os livros mais solicitados são mais material de Direito, também de História, alguns de Matemática, mas é mais material de Direito, História, Psicologia e por aí adiante. Agora gostávamos de perceber quais... Será que existem pessoas específicas para fazer este negócio ou qualquer pessoa pode começar a fazer um negócio de venda de livros? Qualquer pessoa pode fazer. Normalmente, desde que se torne adaptável a este negócio, pode conseguir alguns resultados com relação à venda de livros. Qualquer pessoa pode fazer este negócio, não é, tio João? Exatamente. Pode fazer desde que ele tenha conhecimento. Porque existe conhecimento, conhecer o tipo de livro que quer vender. Tendo esse conhecimento, então pode efetuar o negócio de venda de livros. O que o tio Lourenço já conseguiu fazer com o dinheiro que ganha do negócio da venda de livros? Ah, minha querida, muita coisa. Aí, tudo, praticamente tudo o que eu tenho vem dos livros. Não vou dizê-lo o que eu tenho, mas... As condições básicas que eu tenho vieram dos livros. Nesse meu negócio, se eu consigo alguma coisa. Construir um aposento, já, um terreno e construir alguma coisa. Portanto, é um negócio que vale a pena fazer? Sim, realmente. Desde que seja bem administrado, vale a pena fazer. Toda pessoa que efetua as suas vendas de livros, ele, por sua vez, quer incentivar as pessoas o gosto à leitura. Para quem quiser começar a fazer esse negócio, quanto é que deve preparar? Bem, atualmente, talvez uns 50 mil. 50 mil pode dar o ponto de saída. E onde é quanto é? Um pouco nos mercados. Exato, mas na Luí, nos outros Alfa Rabiço espalhados, algumas em Luanda. Para quem quiser fazer este negócio de venda de livros, se calhar eu vou querer fazer este negócio. O nosso telespectador vai querer fazer este negócio. O que é que nós temos de saber, antes de começarmos a fazer um negócio da venda de livros que o Lourenço? É preciso muita paciência. Investigar. Ver se dá ou não dá. Vontade, em parte. Valores, em parte. Porque todo o negócio carece de um investimento e disposição mental. É isso. Exato. A pessoa. Mas o Lourenço gosta do negócio e o que faz? Não, gosto. Adoro esse negócio. É Eunice, minha querida. Eu quero, minha querida filha, eu quero te ofertar este livro. Espero que goste deste livro. Muito obrigada, tio Lourenço. Obrigada mesmo. O prazer foi tudo meu. Muito obrigada. Olha, meus amores, ganha um livro do tio Lourenço. O livro é de... Bianca, com os olhos do coração. Boa. Já chama muita atenção. Muito obrigada mesmo, tio Lourenço. Eu que lhe agradeço, minha querida. Meus amores, o tio Lourenço agora vai deixar o seu número. E quem quiser comprar um livro, é só entrar em contato com o tio Lourenço. Tio Lourenço, deixe por favor o seu número para os nossos telespectadores. 947-59-39-73 Continuação de um bom dia e boa venda. Hoje o seu negócio vai andar. Depois os negócios da banda passarem por aqui, vai andar. Espero que isso aconteça, minha querida. Valeu. Um bom dia. Obrigado, bom dia. Bom trabalho. Obrigada. O que é que nós devemos saber antes de começarmos a fazer este negócio? Tudo bem, o tio João já disse que qualquer pessoa pode começar a fazer este negócio. Mas o que é que nós devemos saber antes de começarmos a fazer este negócio, tio João? O que é que devemos saber? O que devemos saber de princípio? Ter gosto da leitura. Porque isso vai influenciar que tenha mais conhecimento com relação ao que é um livro. O que é que esse livro é? O que é que o livro faz em termos de cultura, quer no sentido social ou então em todo sentido abismal? Portanto, quando sabermos o que é o livro, o que é que o livro não é necessário para nós, isso vai possibilitar que a gente consiga desenvolver o nosso negócio. E o tio João gosta do negócio e o que faz? Gosto, muito. O conselho que eu quero deixar para fazer o negócio de venda livre é ter em si o amor à venda de livre, sobretudo. O que é que deve fazer? É possibilitar ou incentivar a pessoa a ter gosto da leitura. Tio João, qual é o número que os nossos telespectadores podem ter para entrar em contato com o tio João? 942-59-1233. Chegou ao fim o Negócios da Banda de hoje. Esperamos que te sintas motivado em cada edição do Modateres e iniciativa de criar o seu próprio negócio. E fique atento, porque a próxima banda pode ser a sua para falarmos do seu negócio. Mas, para estares mais atualizado de todas as nossas programações, siga-nos nas nossas redes sociais TV Juvial Facebook, TV Juvial TikTok, TV Juvial Instagram e, é claro, siga-nos também ou subscreva o nosso canal do YouTube TV Juvial. Já agora, muito, mas muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Até a próxima semana. Fique bem!